Olá pessoal, tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje é o dia de opinião Full Cycle. E eu quero tratar com você um assunto muito sério, que sem dúvidas faz muita gente perder o sono, faz muita gente ficar inseguro, faz muita gente eventualmente não aguentar de tanta pressão no dia a dia. E essa pressão não é colocada por chefes, não é colocada por colegas de trabalho, é colocada pelo próprio desenvolvedor. E isso significa segurança no processo de desenvolvimento. Será que eu estou programando do jeito certo? Será que eu estou fazendo isso da melhor forma possível? E se eu mandar esse meu código para aquele meu amigo do lado, será que ele não vai falar que o meu código está zoado? Como que eu tenho paz de espírito para falar? Olha, eu entreguei, eu sei que aquilo era para ser daquele jeito e agora eu vou ficar em paz aí comigo no meu dia a dia. Afinal de contas, quem nunca passou por uma situação desse tipo? Então roda a vinheta porque a gente tem muito para falar aqui hoje. Bom pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria muito, mas pedi muito para você clicar aí no joinha, dá um like para a gente ver esse vídeo e também se inscreve no nosso canal, tá? E também não esquece também de ativar as notificações, assim toda vez que a gente soltar um vídeo bacana, você vai ser notificado imediatamente. Mas agora, sem mais delongas, eu quero falar sobre segurança no processo de desenvolvimento. Como que eu sei que eu estou programando do jeito certo? Como que eu posso me sentir mais aliviado, inclusive para aplicar para uma vaga de emprego ou qualquer coisa desse tipo? Pessoal, eu vou passar aqui para vocês a minha visão sobre isso baseado no que eu passei, tá? É a minha experiência, tá? A parada é o seguinte, quando eu comecei a desenvolver, principalmente para a web, eu lembro que o meu primeiro livro que eu comprei foi um livro de PHP. Eu acho que o camarada que fez o livro é Wallace Soares e depois disso eu nunca mais ouvi falar nesse autor. Eu lembro que era um livro da editora Erika. E assim, naquela época, PHP era o linguição mesmo, né? Era tudo ali, código misturado com banco de dados, com tudo misturado ali, mas foi daquela forma que eu aprendi. E eu percebi que em pouco tempo tudo começou a evoluir. Eu estou falando isso em 2000, mais ou menos, tá? E o que aconteceu? Quando eu tinha que fazer um trabalho que eu precisava contratar mais uma pessoa, ou quando eu ia entregar um trabalho para uma pessoa que também era desenvolvedora, eu ficava, ó, eu ficava com muito medo, porque eu não sabia se eu estava programando certo. Eu não tinha referência. Eu nunca tinha tido um mentor naquele aspecto para sentar do meu lado e falar, Wesley, isso está legal, isso não está. Simplesmente eu fazia, funcionava e eu botava no ar. Mas eu sabia que no final das contas isso não era o suficiente. Eu tinha que ter certeza, realmente, se eu estava seguindo convenções, se eu estava seguindo como a maioria dos desenvolvedores estavam fazendo. Naquela época a gente não tinha GitHub para sair comparando o código. E eu lembro que isso tirava muito a minha paz. Afinal das contas, afinal de contas, eu ficava me sentindo como um desenvolvedor muito inseguro. Quando eu comecei a trabalhar para uma empresa, eram três caras, eram três executivos absurdamente gigantes aqui do Brasil. Os caras estavam montando uma startup lá em 2001. Me chamaram para eu trabalhar com eles. E foi ali que eu aprendi muita coisa, ali no processo de desenvolvimento, negócios. Cara, eu devo muito para esses caras. E eu desenvolvi todo o sistema. Foi um tipo de um CMS que eu fiz. Mas quando eu comecei a contratar mais gente, quando mais pessoas começaram a entrar para o time, a primeira coisa que eu fiquei pensando é eu vou ser chefe dessa galera e eu não sei se esse cara programa mais do que eu. Eu não sei se esse cara vai falar que eu sou porcão. Então, o que aconteceu? Eu cheguei ao ponto, em algum momento, ficar resistindo de mostrar até partes de outros códigos fontes que eu tinha feito por medo de ser julgado. Hoje em dia, isso diminuiu muito, porque é muito fácil compartilhar código. É muito fácil você entrar no GitHub de alguns projetos e ver como a galera está programando. Você consegue ter mais referência. Mas mesmo assim, tendo referência, essa dor e essa síndrome de impostor que acaba batendo na porta de todo desenvolvedor realmente é algo que gera uma limitação tão absurda na carreira que ela faz com que você perca as principais oportunidades que você tinha. Sabe aquela parada que está passando um cavalo selado ali na sua frente e você não vai ver mais nunca mais esse cara aparecer? Às vezes, a oportunidade da sua vida está passando na sua frente e você não aceita ou você não vai atrás dela porque você tem medo. E esse medo é porque você não confia no que você está fazendo. E é normal. Eu, por muitas vezes, eu não confio no que eu estou fazendo também. Mas eu acho que, esperneando ou não, chorando ou não, eu não deixei essa parada me paralisar e fui para frente. Mas eu vejo que muitos alunos meus acabam falando o seguinte Wesley, eu vou ficar melhor, daí eu aplico para aquela vaga. Eu não quero queimar meu fio. Wesley, eu vou aprender isso direito, depois eu te mando o código. E essa parada, esse depois, nunca chega porque você nunca vai se sentir 100% confiante em qualquer coisa que você fizer. E sabe o que é o pior? É que aquela empresa que abriu aquela vaga que você poderia estar aplicando e entrar com louvor, ela contrata um cara mais porcão que você. Sabe por que ela contratou esse cara? Porque você não aplicou para aquela vaga. Galera, ter segurança vem com o tempo. Saber se você está programando do jeito certo é relativo. Você vai fazer funcionar e o mínimo que você vai fazer hoje é trabalhar com testes para você sentir seguro que o seu código vai estar rodando bem. O restante, galera, vai para a cabeça. A síndrome do impostor pega todo mundo. E pega de jeito. Cada vez que eu vou aprender uma coisa nova, bate aquela síndrome do impostor. Galera, sendo bem honesto aqui com vocês, como vocês acham que eu me sinto produzindo vídeos aqui para esse canal, sabendo que tem gente de tudo quanto é área e que muitas vezes dá 10 de mim em algumas tecnologias e ainda assim esse cara está assistindo um vídeo meu. Como que pode, eventualmente, eu dar um curso e às vezes um cara que está fazendo curso ali comigo é um cara que eu admiro para caramba? Saca? Se eu for parar a minha vida para conseguir ensinar algo, simplesmente, quando eu achar que eu sou o melhor cara do mundo, eu nunca vou fazer nenhum vídeo. O que eu acho que você tem que ser é honesto, é íntegro, é sincero, tá? E se você está ensinando algo, por exemplo, que você não tem tanta certeza, você fala, galera, eu estou aprendendo junto, olha o que eu estou fazendo, isso aqui dá para melhorar, eu vou ver como é que eu vou melhorar. E é a mesma coisa para o emprego, é a mesma coisa na sua squad. Você tem que ser honesto, olha, galera, olha, eu fiz e é dessa forma que eu tenho feito, tenho feito, os testes estão passando, é assim que está. Como que vocês acham? Às vezes eles vão falar, não está muito legal, refatora. Você vai refatorar e ok. Mas nunca, nunca deixe de perder uma oportunidade, uma promoção, ok? Noites de sono, ou simplesmente tentar ser o melhor do mundo em alguma coisa, porque você nunca vai se sentir o melhor do mundo, por mais que você seja. Então, é muito animal como a gente deixa, às vezes, tudo isso, como que eu posso dizer, nos pegar e paralisar. Dizem uma vez que perguntaram para o Einstein, Einstein, como que é ser o cara mais inteligente do mundo? Ele falou, cara, eu acho que é melhor você perguntar para o Tesla. Então, olha que loucura, galera. Meu, a dica que eu dou aqui para você, dica de ouro, que vai direto no coração, vamos dizer. Aprenda bem uma linguagem, obviamente você não vai querer ser o melhor expert do expert, e aprenda a realizar testes. Eu sei que é chato. Se você não trabalhar com teste ainda, você deve saber que muitas vezes é chato. Quando eu vou dar aula de teste para qualquer coisa, é a aula mais monótona que tem. Por mais que eu tente deixar a parada mais legal do mundo. Mas teste é o que vai dar a confiança. Teste é o senhor da confiança. Então, antes de você ficar apenas julgando o seu próprio código, deixe os testes julgar o código por você. Se o teste julgou e você passou nesse julgamento, vai para frente, cara. E se você não está testando o seu código, chegou a hora de você tomar vergonha na sua cara. Estou brincando, mas chegou a hora de você aprender essa parada, porque não dá para trabalhar dessa forma nos dias de hoje. Ok? Então, galera, eu sei que... esse vídeo pode parecer eventualmente até um pouco estranho perto de alguns vídeos que eu costumo fazer, vídeos mais técnicos. Mas essa é uma parada que estava assim, engasgado aqui, porque todo dia eu pego casos desse tipo. E, direto, eu me pego com essas crenças limitantes. Com essa tal de síndrome do impostor. E é óbvio que não dá para saber de tudo. Mas, o que você for entregar, teste. Mostre que está funcionando e que você tem uma prova que aquilo funcionou. Se você conseguir fazer isso, meu amigo, levanta, peito de pomba, estufa o peito e vai para frente. Não deixe nada de paralisar. Nem dentro da sua empresa, nem numa vaga e nem na hora que você está brincando com você. Afinal das contas, uma das coisas que nós mais precisamos proteger nos dias de hoje, sabe o que é? a nossa autodefesa, a nossa confiança. Se você não proteger a sua confiança, você vai capotar. Confie em você. Mostre as evidências. Vê os testes passando. Você não merece ficar passando por essas neuras como muitos programadores passam diariamente. Legal? E se esse vídeo fez algum sentido aí para você, dá um joinha aqui, por favor. E aproveita para assinar o nosso canal. Eu não tenho dúvidas que o que eu estou gravando aqui, esse tipo de vídeo ou até mesmo vídeos mais técnicos, é uma forma de te ajudar a voar mais longe de ser um cara mais técnico, mas ao mesmo tempo ser um cara mais confiante, sabendo que o mercado de TI pode ser muito duro muitas vezes. Mas a gente tem que ser antifrágil. Quanto mais bate, mais forte você tem que ficar. E é isso que eu quero para você. Porque é isso que eu estou aprendendo a fazer comigo mesmo. Abraço e até o nosso próximo vídeo. e até o próximo vídeo.